Música Fala galera, sejam bem vindos ao canal do 2John Estamos hoje pra fazer uma gameplay Pra relembrar o clássico Sonic Adventure Direto da sua versão do Dreamcast Jogada no console real Vamos cair pra dentro desse game? Bom, esse game aí é um game que marcou muita gente Muita gente jogou esse jogo aí E lembra com muito carinho Com muita recordação gostosa desse game aí Eu mesmo lembro de quando eu vi ele pela primeira vez Foi um soco no estômago Tamanha beleza do jogo Eu lembro que tinha a revista Gamers Que eu costumava acompanhar Sempre comprava essa revista aí Meu amigo Jefferson E eles disseram na época nessa revista Inclusive acho que eu tenho até essa revista até hoje Tá lá na minha pilha de revistas E eles falaram que se tratava do jogo Com o melhor gráfico até aquela data Bom, aqui a gente vai escolher uma fasezinha Pra não enfrentar um modo de história Que é bem longo, bem demorado E vamos direto pro game Vamos jogar com o Sonic Aqui vocês veem, tem vários personagens Mas cada um tem seu próprio cenário diferente Com suas próprias missões Vamos jogar com o Sonic Dá uma relembrada E duas fasezinhas do Sonic aí que marcou demais Vamos lá E aí começou Vocês lembram dessa fasezinha aqui? Você lembra quando viu ela pela primeira vez? E aqui a gente começou a aprender As mecânicas novas Que a SEGA Colocou nos jogos de Sonic Foi a transição realmente Para jogos em 3D Que a série estava sendo pedida Há muito tempo E só em Sonic Adventure Que realmente a gente conseguiu Ter essa verdadeira transição Porque o Sonic Extreme Que seria lançado para o Saturn Acabou sendo cancelado E aqui vocês veem que dá pra destruir Muitas coisas do cenário E é muito legal Que eles conseguiram fazer Uma transição perfeita Apesar do jogo ser todo em 3D E você poder Seguir-se para todos os lados É um jogo que Continua com o feeling Dos jogos antigos do Sonic Ai miserável E essa mecânica De pular e apertar de novo O pulo Para ele dar um ataque Na direção do inimigo É uma das mecânicas novas Que foram implantadas Aqui nesse game Tentar pegar as moedas No meu teste Eu joguei esse jogo Aqui e não perdi Com as moedas nenhum Não perdi minha fase Com um monte de vidro Mas como sempre É só começar a gravar Que dá tudo errado Faz parte O jogo ali é muito bonito Realmente Eu gostei dele pra caramba Sempre gosto de fazer isso aqui E cara Além da beleza A música também A trilha sonora do game É sensacional Sem falar também Que o jogo É uma ação pura Muito divertido Um jogo assim Que realmente me marcou Eu cheguei a virar ele Mais de uma vez Com certeza E tenho aí Tudo salvo ainda No meu Card Aqui do Memory Card Aqui do Dreamcast No VMU Na verdade Não é o meu memory card O memory card é do que ele esteja Porque é o VMU Vamos falar certo Ele teve algumas críticas também Na época Por causa das câmeras O pessoal estava ainda se acostumando E algumas pessoas Reclamaram bastante Das câmeras Eu sempre gostei pra caramba Das câmeras do jogo Apesar De que algumas vezes Elas confundem mesmo Você fica meio que perdido As vidas Por exemplo agora Você não sabe se bota pra cima Ou pra baixo Se você bota Na direção pra baixo Aqui pra cima Agora pra baixo E o Vida tudo certo O negócio é não parar de correr Acho que é a coisa essencial Nesse game Tem muitas vidas Escondidas também Aqui E aqui você tem que procurar Elas Usando aqui Tem muitos itens Escondidos Aqui Não sei se ainda tem uma vida Aqui Acho que é na outra Na outra ilhazinha Você faz a mesma coisa Você vai encontrar uma vida Lá embaixo Vamos subindo aqui Pegando aqui as molas Tem uma vida ali Não pode pular Não pode pular ali O problema pra gerar a câmera aqui É um problema Que é no botão ZLR Não tem problema Só começar tudo de novo Muitas vidinhas Escondidas Assim na fase E também A mesma coisa A mesma mecânica Dos sonics antigos Basta coletar 100 argolas E você já ganha uma vida Eu já ganhei uma ali E já tô na metade Pra ganhar outra O jogo Ele é muito Ele é muito Bom de dar vidas Ele é Ele dá muitas vidas Muitas argolas O negócio é não morrer O problema todo É não morrer Não desbarrar em nada Tentar achar um escudo A câmera A câmera Às vezes confunde um pouquinho Aqui a gente pega o embalo E vai pra cima Que pega muito mais argola Ah não peguei o tênis O tênis seria pra andar mais rápido Aqui pega a caverna de cima E aí outra vida Uou Outra vida Ele dá vida demais o jogo Então é difícil morrer Assim por falta de vidas Porque ou você vai estar achando Alguma vida ali Ou vai estar completando Sem argola E vai estar sempre ganhando Uma vidinha ali O que é muito bom Ainda mais pra galera Que tava nova Tava começando Esse lance aí De A transição Pra jogos em 3D Então foi muito bom Foi uma sacada muito boa Eu saio de não fazer um jogo Tão difícil Se bem que nas fases Onde a gente tem que fazer Aquele modo quest Onde seguimos a história É um pouquinho complicado É um pouquinho difícil O jogo mesmo Nas fases mesmo Nas fases tradicionais Propriamente ditas Não é tão difícil O problema Seria nas fases mesmo Onde você tem que fazer Aquele quest Procurar pessoas Procurar itens Ali realmente a coisa complica Um pouquinho Tem que admitir Aqui é fácil É só pular de um pro outro Ficar apertando o botão de curto Uou Já passou 5 horas da hora Pra fazer outra vida Uou Interessante também Recolher Esses animais Que a gente destrói Os inimigos Eles viram animaizinhos Como eram Em todos os jogos do sonho É Porque tem o lance Lá dos Chaos Pra evolução Dos personagens Ali E você ganha Algumas coisas a mais Ali também Eu na verdade Eu nunca consegui Ficar evoluindo Muita coisa Ali não Sempre achei muito chato Aquele lance lá Do Chaos Ali Mas ele tem até Uma interação Com o VMU Também Que é até interessante Pra quem gosta De procurar Sobre isso E até passamos A fase já Do meio tradicionado Como no cima Daquela máquina Ali Estouramos E sai todos Os bichinhos Dali Bem legal Vou jogar só mais Essa fasezinha Pra gente relembrar Um pouquinho Senão o vídeo Fica muito curtinho Também E essa fasezinha Ela já começa A complicar Um pouquinho Tem inimigos Grandes Ali É possível Matar essa centopeia Maluca De fuga Mas tem que Acertar na cabeça Dela certinho E não é muito fácil Não Mas é possível Dá pra matar Ela Essas molas Às vezes confunde Um pouquinho Mas não é nada Demais Também Não Vamos lá Continuar Seguindo nosso caminho Ali Aquelas bolas Iluminadas Ali São mudicas Geralmente Vamos passar Essas partes Aqui Onde simplesmente É o que É ficar botando Pra frente Aqui nessas Camelásticas Só fica segurando O pulque Quanto mais Tempo você Ficar quicando Ali na Camelástica Mais alto O sono Que vai pular Nada demais Tem mais fácil Que vocês veem Aqui a ponte Tá quebrada Geralmente O vento Vai levar a gente Vamos lá Aqui nessa parte A ponte Vai quebrar Se você for Rápido o suficiente Que você consegue Pegar outra vida Ali Como a gente Não tá jogando No modo história Vocês vêem Que as vidas Voltaram ao modo padrão Voltaram ao número Padrão de vidas Que temos E aí o Redemoine Pega a gente Olha o controle Não para de tremer E aí O objetivo É qual? O objetivo É subir Essa torre Aqui A gente sair Do Redemoine O objetivo É sair por cima Vamos sair por cima Do Redemoine Catando todas as argolas Que a gente puder Vamos lá Cara eu joguei demais Esse jogo Eu gostei demais Quando ele saiu Joguei pra caramba E chamei todos Todos os amigos Para ver ele também Opa Quase que eu faço Bobagem ali E todo mundo ficou Assim de boca aberta Quando viu esse game Era realmente um jogo Bonito demais Em 98 imagina Você viu um jogo Desse nível Em 98 Em 98 A maioria Tinha o Playstation 1 Quem tinha Quem podia ter Tinha o Playstation 1 Eu acho que eu voltei Acho que eu fui no caminho errado Wow Vamos lá De novo E aí saímos ali Por cima Isso Não podemos errar O pulo Wow Saímos do Redemoine E agora Muito legal Vamos lá Vamos seguindo O Sonic Adventure 2 Eu também gosto Pra caramba Já zerei também Mas eu achei o Sonic Adventure 2 Ele bem mais difícil Do que esse Sonic aqui Do que o primeiro Sonic Adventure Eu achei ele Bem mais difícil Ele tem algumas fases legais Eu gosto de jogar muito Com o Sonic E com o Shadow No Sonic Adventure 2 Porém As fases Onde você tem que jogar Com outros personagens O jogo te obriga A jogar com outros personagens Coisa que não acontecia Aqui no primeiro Sonic Aqui você tinha Cenários separados Para cada personagem Que eu achava muito melhor Aqui você joga Só com o Sonic Se você escolher o Sonic Você vai só jogar com o Sonic O Sonic Adventure 2 Você já obriga a jogar Com outros personagens Para chegar no final do game E algumas fases São bem chatas Até porque muda Completamente a jogabilidade O do Knuckles É ficar caçando as coisas No chão O do Tails Ele usa uma máquina De ficar dando tiro E não é muito legal As fases que são de ação Mesmo É só do Sonic E do Shadow Aqui é muito bacana Essas fases de ação Do Sonic São sensacionais Eu acharia que seria melhor Se eles tivessem feito O mesmo esquema Do Sonic Adventure 1 Como esse aqui Você escolhia o personagem E jogava só O tipo de cenário De cada personagem Não obrigando o jogador A jogar com todos os personagens Tem alguns ali Que eu realmente Não gostei mesmo Da jogabilidade Apesar de que no geral Sonic Adventure 2 É um jogo melhor Do que o Sonic Adventure 1 Mas bem acabado Mas bem utilizado Tem músicas sensacionais Também Gráficos incríveis É muito bom mesmo Os dois são muito bons Mas ainda prefiro Particularmente Ainda gosto mais Um pouquinho mais Do primeiro Sonic Adventure E essa montanha rusa Que o jogo faz É realmente divertidíssima Eu estou com o escudo Que ele atrasa a argola Esse escudo já existia Nos outros jogos Do Sonic mais antigos A galera mais antiga Ela sabe Ela conhece A tela toda gira Cara, sensacional Sensacional mesmo Eu estou capturando o jogo Usando o conversor de VGA Para HDMI Para conseguir A melhor qualidade De imagem possível Eu espero que vocês Estejam gostando Da qualidade Porque eu estou curtindo Eu achei muito bonito Essa imagem em VGA Convertida para HDMI E aí Chegamos no final da fase Que com o final da fase Também eu vou Encerrando o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de deixar o like Se não está inscrito Se inscreva Tá ok Agradeço a todos Que assistiram Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau